A Polícia Civil divulgou na tarde desta quarta-feira imagens do acidente que deixou uma idosa de 66 anos morta na Avenida Natal. A mulher foi identificada como Maria Ramos. Ela foi atropelada por um caminhão em uma via pública do município de Tailândia, nordeste do Pará. De acordo com as imagens divulgadas pela polícia, o caminhão que trafegava dentro da cidade parou no semáforo próximo ao quartel da Polícia Militar. De acordo com o delegado, uma falta de atenção seria a causa do acidente por parte da vítima. Maria Ramos estava em uma bicicleta no momento do acidente. A bicicleta ficou embaixo do caminhão. Dona Maria teve a cabeça esmagada no momento do acidente. O motorista do caminhão foi até a delegacia prestar esclarecimentos à Polícia Civil. O corpo da mulher foi removido e deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. As imagens divulgadas pela polícia são do quartel da PM em Tailândia e mostra o momento exato que o caminhão passa pela travessa Irituia, principal via que dá acesso à Vila Macarrão. O caminhão dobra na Avenida Natal, momento em que acaba atingindo Dona Maria Ramos.